A roda do trator gira, 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 gira. A roda do trator gira, 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 g O gato no trator faz mieu, mieu, mieu Pela Fazenda O cachorro no trator faz au, au, au Au, au, au O cachorro no trator faz au, au, au Pela Fazenda O porco no trator faz oi, 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 oi. O porco no trator faz oi, 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 pela zenda. O pato no trator faz coa, coa, coa Coa, 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 coa O pato no trator faz coa, coa, coa Pela fazenda A ovelha no trator faz ba, ba, ba Ba, 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 ba A ovelha no trator faz ba, ba, ba Pela fazenda A roda do trator gira, gira Gira, 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 gira A roda do trator gira, gira Pela fazenda Estamos dirigindo na estrada E vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia? O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada O caminhão de bombeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada E vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Aonde? 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 Na árvore O ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa? Na lagoa O pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina O urso Estamos dirigindo na estrada E vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Como chama aquilo ali? Aonde? Aonde? Lá no campo Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada E vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Vivemos ao nosso redor Olha aquele lindo navio! Eu vi um navio navegar no mar Estava carregado com coisas bem legais Havia muitos bolos e maçãs no porão As velas eram de seda e o mastro era de ouro Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Vinte e quatro marinheiros estavam lá no deck Vinte e quatro ratos brancos estavam lá O capitão era um pato com um pacote em suas costas E quando o navio saiu o capitão fez copar Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Crianças, vocês querem dar um giro no ônibus? As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade O bebê do ônibus giram, 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 A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade O papai no ônibus diz Vão pra trás, vão pra trás, vão pra trás O papai no ônibus diz Vão pra trás, pela cidade Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Pela cidade Vão pra cima e pra baixo Vão pra cima e pra baixo Vão pra cima e pra baixo Hug salva um gatinho no caminhão de bombeiros Hug salva um gatinho no caminhão de bombeiros Hug salva um gatinho no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supreme Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Surpreens Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Surpreens De volta à estação no caminhão de bombeiros De volta à estação, no caminhão de bombeiro Somos o Super Surprime! Somos o Super Surprime! Viva o Super Surprime! Hey, antes de atravessar A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda, olhe para a direita Espere o sinal abrir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho, party Amarelo, cuidado Verde vai Pode ir Ei, antes de atravessar Segure na mão de alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho, party Amarelo, cuidado Sede, vá Quando encontrar uma luz amarela Não tente correr, só para e espere Não tenha pressa, logo vai abrir E a luz verde vai brilhar Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Se alguém precisar Te ajuda pra atravessar Os guia então com muito amor É tão bom fazer um favor Muito bom! Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Oi crianças, vamos conhecer alguns veículos de transporte hoje Toque o sino, alguém não está bem Chame a ambulância Toque o sino, alguém não está bem Nossa ambulância A ambulância pode salvar A ambulância vai te ajudar A ambulância é rápida Uau, uau, uau Celeiro está pegando fogo Vamos chamar os bombeiros O celeiro está em chamas Lá vem os bombeiros O caminhão de bombeiros Pode apagar chamas Ele vem pra resgatar E faz uau, uau Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Um avião pode voar Tão alto lá no céu Levando pessoas ele vem Zum, zum, zum Pra cima e pra baixo e ao redor Lá vem o trem Com passageiros ele cruza Campos e cidades O trem é grande Pode levar você pra qualquer cidade Dá até pra dormir lá dentro Tchu, tchu, tchu Pelos mares e amando A brisa o navio de cruzeiro navega Através das ondas por dias e dias O navio navega O navio pode cruzar os oceanos inteiros Pra passear ou trabalhar Splish, flash, flash Olha na rua ali está O ônibus escolar Todos os dias nós vamos pra escola De ônibus escolar Temos amigos no ônibus E vamos para a escola Depois nos deixa em casa Vroom, vroom, vroom Vroom, 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 vroom